Vamos aprender agora mais um caso de fatoração, dessa vez totalmente diferente da fatoração com evidência. Antes, vamos lembrar de algo importante que a gente comenta nas aulas de produtos contábeis. Vamos lembrar de algo importante. Quando você tem a soma de dois números multiplicada pela diferença dos mesmos números, é importante você reparar nisso, que é a soma de dois números que multiplica a diferença dos mesmos números, os números são A e B, a soma A mais B multiplicada pela diferença entre eles, A menos B. Como é que fica? Nós aprendemos na aula dos contábeis, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nós vimos isso na aula do sábado, não é verdade? Beleza. Aí o que acontece? Quando você desenvolve esse quadrado, você obteve um resultado, uma expressão, que é chamada de diferença entre dois quadrados. E o motivo é simples de você entender. Diferença porque é uma conta de... Menos. Diferença entre dois termos, ambos o quê? Quadrados. Amos possuímos raízes quadradas e zapos. Então, quando você aplica esse caso de produtos quadrados, você obtém um resultado, uma expressão algébola chamada diferença, por conta do sinal de menos aqui, entre dois quadrados, entre dois termos que têm raízes quadradas e zapos. Ok? Então, o próximo caso de faturação vai ser exatamente o contrário que acabamos de relembrar. Eu vou dar a vocês a diferença entre dois quadrados e vou pedir que você traga de volta para essa estrutura inicial, para esse produto aqui inicial. e você vai trazer de volta para a forma normal, original, dos produtos plantares que a gente viu no nosso modo. Beleza? É bem tranquilo, é bem fácil de você conseguir matar essa situação, mas vamos aprender como é que se faz agora. Vamos lá então, passo a passo, a diferença entre dois quadrados vai se transformar em um produto. Então, vai ser uma expressão entre parênteses que irá multiplicar uma segunda expressão entre parênteses. parênteses, é só você observar de onde surge a diferença entre dois quadrados, que é a soma de dois caras que e que multiplica a diferença entre os mesmos caras e os mesmos termos e os mesmos números. é isso. Na ida você eleva ambos os números ao quadrado, quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Na volta você vai fazer a operação inversa. Você vai tirar a raiz quadrada primeiro, raiz quadrada segundo. Raiz destes dois é x. Raiz de um é o quadrado um. é isso? Então os termos que você irá colocar dentro dos parênteses são o x e o 1 O primeiro parênteses você vai somá-los O segundo, você vai somar aí o 1 do x Ou seja, x mais 1 que multiplica x menos 1 Não é difícil, é tranquilo É até mais fácil que a capturação por evidência dependendo do caso Beleza? Só uma reação aqui Raiz de x2 é igual a x Se o x for maior ou igual a zero Vamos admitir por hipótese que o x é maior ou igual a zero Para podermos escrever que raiz de x ao quadrado é o x Já que na verdade Na verdade, para qualquer x real incluindo negativos Raiz de x ao quadrado é o módulo de x É o valor absoluto de x Isso é o 4, é o valor de a Tá bom? Para a gente não desviar o foco do ácido de ouro Tá? Beleza? Vamos ver então os exemplos para você massificar esse caso tão importante, tão comum, tão frequente de fatoração Tá bom? Tá bom? Tá bom?